E hoje um vlog de prata diferente aqui direto do evento da Shure pro lançamento de novos microfones, novas maneiras pra você, criador, poder gravar com seu celular, gravar áudio e melhorar seu áudio e vai ser muito bacana. Então não perde que hoje você vem comigo na Red Bull Station aqui na Shure. Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu tô aqui no evento da Shure falando um pouco mais alto pra ver se pega o áudio. E claro, foi muito bacana, eu acho muito legal o que eles apresentaram aqui. Alguns gadgets novos, alguns microfones novos pra iPhone, pra Android, alguns conectados direto no P2. Eu acho muito bom quando outras empresas entram nos mercados, entendem que os criadores, as pessoas que usam cada vez mais as tecnologias, estão precisando de novas tecnologias, estão precisando de novos tipos de microfones, mais fáceis de ligar, que consumam menos bateria, que tenham captações melhores e a concorrência é ótima, que traz muita coisa bacana. Então vamos continuar vendo mais um pouquinho aqui e ver se a gente consegue falar com alguém da Shure. E esse é o final evento aqui da Shure para criadores, para apresentar a linha de microfones novos deles, que entregam um iPhone, microfone de lapela e uma série de coisas que você viu aí no vídeo. Como eu falei, eu acho muito legal as empresas estarem investindo em novos devices, novos dispositivos aí pra criadores. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vlog de prata. Eu sou Camilo Coutinho e nos vemos pela internet. Não esquece de clicar nos outros vídeos aí, até as finais. Olha a galera aí. E hoje um vlog de prata. E hoje um vlog de prata.